Bom dia, gente! Tudo bem com vocês? Seja aí bem-vindo ao nosso canal, a Família Andrade. E eu tinha feito um vídeo na terça-feira, se não me engano, que hoje é quinta, né? Deu fazendo pão de pão de queijo. Só que assim, não deu muito certo o meu pão de queijo, não. Mas eu vou colocar pra vocês que foi bem engraçado, tá bom? É porque a primeira remessa não deu certo, mas aí depois a segunda deu certo. Mas eu vou colocar pra vocês aí, dá uma olhadinha, tá bom? Gente, olha o que eu tô aprontando. Tô fazendo pão de queijo. Eu ia falar bolinha de queijo. Toda vez que eu fazia bolinha de queijo... Pão de queijo. É, pão de queijo. Ele ficava duro, né, filha? Se taca na cabeça, mata. É, se taca na cabeça, tacava na cabeça, matava. Aí hoje eu falei pro Leandro, Leandro, eu vou fazer pão de queijo. Ele falou, ah, se for fazer pão de queijo duro, então eu nem quero. Eu falei, ah, é? E agora eu fiz, gente? Eu fiz seguindo a receita do YouTube aqui que eu vi. E olha, que massa linda. Agora vamos ver depois de assado, né? Aí eu conto pra vocês, tá bom? Vou enrolar aqui agora. Olha que maravilha. Você chega do trabalho, a esposa faz um pão de queijo pra você comer. Aí você chega com aquela fome. Ai, meu Deus. O pãozinho de queijo acabou. Pronto, saiu pouco tempo. Acabou de esfriar. Olha que gostoso. Fala, filha. Tá gostoso? Tá, filha. O que que você vai fazer? Coisa, coisa. Que diabos é isso? Tá bom. Mas, que que é isso aí, velho? Meu Deus do céu. É, tá ótimo. Feliz. Ixi, que que aconteceu? Quebrou até o dente mesmo. Ixi. Eu acho que ela pegou uma pedra e pintou, eu acho. Perdeu o café da tarde. Gente, mas sabe o que aconteceu? Eu acho que eu deixei muito tempo no forno. Aí ele ficou duro. Agora, esse aqui que eu fiz de novo, aqui, ó. Aí ele já ficou... Ai, esse aqui tá quente. Ele ficou macio, ó. Tá vendo? Filha, abre esse aqui. Esse aqui ficou bom. Não, filha, abre ele. Ela tá achando... Tá quente. Aí esse ficou bom, ó. Tá vendo, ó. Eu acho que foi o forno que eu deixei muito tempo demais. Ele acabou ressecando. E fica daquele jeito, ó. Aquele ali não dá pra comer, não. Olha lá. A casca dele ficou muito dura. E esse aqui ficou muito bom. Não é assim, não. É como se é de pedra. O que faz pra amolecer o pão de queijo? Esse aqui tem que ser... Esse aqui tinha que deixar de molho, na verdade, né? Mas pra não perder muito tempo, só dou uma... Uma olhadinha. Ai, que dó, gente. Eles não querem comer, ó. Esse aqui que saiu o molinho, ninguém quer comer, ó. Gostaram do duro. Estamos indo aqui na loja do Alshank. Vou dar uma pesquisada aqui sobre coberta, edredom. Aí depois eu mostro pra vocês. Tá bom? Gente, tem essa capa de edredom aqui, ó. R$32,99. Só que assim, é 100% algodão. E o material pro jeito é muito bom. Tem essa aqui de R$39,00. R$39,00. Bem a capa e as duas fronhas. Tem esse de solteiro, que tá R$24,99. E esse de casal, tá R$27,99. Esse aqui é o edredom. 100% poliéster. Tem esse aqui também. R$32,99. O pro jeito é um material bom, né? Eu, é a primeira vez que eu tô comprando essas daqui. Eu não sei se vai ser resistente. É, vai ser macio. Mas ele é macio. Né, filha? É. É. Fecha aí com a mãe certinho. Fazendo favor. Vai. Depois daqui. E tem esse aqui de R$47,99. Que esse... A minha amiga tinha falado um nome diferente, mas agora eu não lembro. Agora o nome desse... Do material que ela falou que era o melhor. Gente, eu achei um aqui. Tá no valor de R$32,99. Ele é um edredom em R$62,20. Ele é quatro estações. Ele veio um edredom pro verão, outro edredom pro outono. E aí ele tem um botão... Aí tá escrito aqui, ambos edredons ligados por botões de expressão para o inverno. Então eu acho que ele abotou a minha filha. Pelo jeito. Botou um no outro pra ele ficar mais quentinho. Aí tá o exemplo? Deixa eu... Não, aqui só mostra como fica, né? É, aqui tá o exemplo. Que é a botoa pra ligar um no outro aqui, ó. O botão. Entende? Por esse valor. Até que tá compensando pegar um desse aqui. Agora eu não sei se R$1,60 seria... E tem de... R$2,20 por R$2,40. Tá R$44,99. E é... E é quatro estações também. Não, esse aqui é quatro estações. Esse aqui é outra coisa. Gente, chegamos no mercado. Agora. Aí fui, dei uma olhadinha. Tinha uma cama montada lá. Mas justo hoje, no dia que eu fui lá pra ver lá, pra ver como que eles forram. Ou tinha um rapaz mexendo lá, fazendo manutenção na cama. E aí eu não pude tá vendo mais de perto, né? Mas... Mas deu pra mim ter uma noçãozinha lá. De como que... Utiliza, né? As cobertas e edredão daqui. Eu tô dando uma pesquisada agora. Porque eu vi que na loja Shein tem umas opções também de... Edredom. Manta. Né? Capa de edredom. E eu falei assim... Eu falei pro Leandro, né? Falei assim, eu vou pesquisar por aqui antes de eu comprar, né? Porque pode ser que na loja Shein sai mais barato. E eles estão com promoção que você compra e ganha frete grátis e ainda uns descontos lá. Então, eu falei assim... Eu vou comparar o valor. Que nem aquele dia eu fui lá na... No continente. Veio questão de material escolar pra Kézia, né? E eu achei as bolsas... As bolsas escolas muito caras. Assim, não muito caras, mas eu achei ela cara. E o material da bolsa... Eu não... Não me agradou muito, né? O material da bolsa. Eu achei que as bolsas estavam muito fraquinhas. Por um valor de 39 euros. Que é o modelo que ela gostou. Então, eu achei um modelo bem fraquinho. Aí, eu cheguei aqui em casa. E tava pesquisando... Fui ver na loja Shein, né? Eu nunca comprei na loja Shein. E... Nem sei se eu tô falando certo, né? A loja Shein, né? Então, eu vi que tinha bastante variedade de bolsa. E mostrei pra minha filha. E ela gostou de uns modelos de bolsa lá. E ela acabou comprando uma roxa. Muito bonita. E tinha bastante gente deixando o depoimento, né? Falando que a bolsa era muito boa. O material é muito bom. Então... E tava mais barato lá. Eu achei por 16 euros, né filha? 16, 17 euros tava a bolsa. Então, eu acabei comprando por lá. E acabei comprando algumas coisinhas, né? Como é a primeira vez que eu comprei. Que eu tô comprando lá na loja Shein. Então, eu fiz uma compra básica. Básica só pra completar o valor lá. Pra ter direito ao frete grátis. E tô aguardando agora a bolsa chegar aqui. Diz que até dia 2 de setembro ela chega, né? Então, eu vou aguardar pra ver se vai chegar tudo certinho. Se chegar tudo certinho e for uns produtos bons. E pode ser que também eu compro as coisas de inverno lá também. Mas vamos ver. Tudo vai depender também do preço, tá? Do preço que vai tá lá e tá aqui. Porque aqui, dependendo das coisas que você compra, é barato. Agora tem outras coisas aqui que eu acho caro. Igual produto pra cabelo eu acho caro. Né? Tapu Air, essas coisas eu acho... Eu acho caro. Entendeu? Eu tenho algumas coisinhas que são um pouco o preço elevado, né? Mas em questão de alimentação, calçado, lençol, essas coisas. Assim, eu já acho um preço bom. Então, tu tem que pesquisar. Né? Porque se a gente sair... Vai na primeira loja e vai e compra. Aí depois você vai na outra loja e tá mais barato, né? Então, tu tem questão de ter tempo e pesquisar. Pra tá pagando num valor bom, né? Uma coisa que eu vi hoje, antes de eu sair daqui de casa, que eu vi lá no... Tô fazendo um pão aqui. Que eu vi lá no canal do Dr. Sérgio, né? Que foi aprovado o visto de CPLP. Achei muito bom. Vai tá facilitando aí pra quem quer ir me ligar aqui pra Portugal. Vai abrir portas pra mais pessoas. Tá aproveitando essa oportunidade. Como a gente tá tendo, né? Como eu e minha família tá tendo. Então, vai tá facilitando aí bastante. Pra turma tá vindo aí, né? Então... Cada dia que passa, as coisas estão melhorando e facilitando pra novos imigrantes. Que em busca de uma melhoria pra família. Então... Ainda bem que... Tá facilitando aí pra todo mundo. Né? Eu tinha... Eu e o Leandro tinha ido lá no continente. Aí a gente veio subindo, né? Andando, conversando. Aí, de repente, eu vi um rapaz... Um rapaz logo de frente com a gente. E eu fico encarando aquele rapaz. Eu falei, gente, esse rapaz não é estranho. E o Leandro também, eu encarando ele. Aí, naquilo que eu falei pro Leandro, esse homem não é... O advogado? Aí ele viu que a gente tava encarando muito ele. Ai, deixa eu desligar aqui. Aí ele veio cumprimentar a gente. O advogado sério, né? Veio cumprimentar a gente. Ele tem o canal, né? Vocês acreditam que conhecem? O canal Cidadania. Nossa, ele foi muito simpático com a gente. Pegou na nossa mão, cumprimentou. Falou um pouquinho, sabe? Com a gente. E eu fiquei, tipo, meio sem reação. Né? Mas eu achei ele muito gente boa. E tem um parente aqui que mora aqui perto do Adicomor. Que ele mesmo falou, né? Ele tava visitando o parente. Então, eu achei bem interessante. E ele é bem simples, humilde. Veio cumprimentar a gente. Achei bem legal. Gente, agora eu vou... Comer pão, porque eu tô com fome. E eu comprei pão integral. Comprei pão integral. E pão de forma normal pra minha filha, que ela gosta, né? Mas ela gosta sem... Sem código, sem aquelas casquinhas. E eu já lavei roupa de manhã. Limpei a casa. E ainda estudei hoje de manhã. Porque a gente não pode parar, né? Tem que... Estudar um pouquinho. Pesquisar algumas coisas. A gente não pode ficar parado. E agora eu vou comer. Olha o meu pão tá ali. Meu pão, meu pão da minha filha. Pesquisar. Pesquisar. Tô, roupa. Mudou ali. Não. É porque esse aqui, ó. É pão integral. E esse aqui é o pão de... Pão de forma normal. Por isso que ele tá escuro. Eu esqueci. Eu falei assim, queimou. Mas não. É o pão integral, que ele é mais escurinho, né? Então, gente. Eu vou finalizar o vídeo de hoje. E eu vou sentar linda no computador. Eu vou ver em questão lá. Das cobertas aqui. Né? Porque eu quero comprar isso antes. Já. Porque a gente não sabe exatamente a... Quando o inverno chega. Então, eu quero estar preparada pra ele não passar frio, né? Então, gente. Até a próxima. Fica com Deus. Tá bom? Um ótimo final de semana. E é quinta-feira. Não sei se eu vou colocar hoje. Ou sexta. Mas um ótimo dia pra vocês. Tá bom? Tchau. Obrigado.